Os produtores de arroz do estado já começaram a semear o grão, só que neste ano este processo está um pouco atrasado. E olha só, por causa dos preços baixos na última safra, até mesmo a produtividade de algumas áreas pode estar comprometida. O Jair vai plantar nesta safra 90 hectares de arroz nos municípios de Rodeio e Indaial. O trabalho segue a todo vapor e deve ser concluído já nos próximos dias. Qual que é a expectativa? Ano passado não foi um ano muito bom para quem tinha arroz, né? Não. Este ano eu acredito que seja melhor. No ano passado foi a média de uns 160, 170 por hectare. Então a produção foi boa. O preço aqui não ajudou. Esse clima de incerteza, infelizmente, é o que predomina neste começo de safra. É que na última colheita os preços ficaram lá embaixo, na casa dos 33, 34 reais. Quem tinha dívidas a pagar teve que vender o grão logo e não pôde esperar pelo aumento nos preços, que veio já nos últimos dias de agosto. Em virtude da exportação que as cooperativas acabaram fazendo, principalmente para a Venezuela. Então isso fez com que o mercado interno de Santa Catarina diminuísse, então o preço automaticamente subiu no meio da safra, que é anormal. Realmente não é típico acontecer isso. Geralmente ele começa num preço maior e depois ele baixa subindo mais no final do ano, conforme as indústrias têm a necessidade. Então hoje a expectativa de preço, hoje ela, por mais que seja bizarro você comentar, ela hoje é boa, mas não se sabe como é que a gente vai começar a próxima safra. O fato é que poucos agricultores conseguem esperar por mais preço. A safra já está começando e teve, inclusive, aumento no custo de produção por causa dos insumos. O gerente da Cravil de Timbó acredita que a área plantada não deve diminuir, mas os investimentos... Redução de tecnologia sim, né? Muito produtor foi afetado por causa de preço que teve que fechar o produto na safra com preços bem abaixo do que está hoje, né? E vão acabar economizando na tecnologia adotada no plantio, né? E isso pode acaretar em menores produtividades, né? Só para ter uma noção da alta dos insumos, olha só estes números. Em 2017, a tonelada do adubo custava cerca de R$ 1.216,00 e da ureia, R$ 1.153,00. O total de adubação no hectare custava R$ 594,00. Já neste ano, o adubo passou para R$ 1.633,00 e a ureia para R$ 1.666,00. A adubação passou para R$ 823,00 por hectare, um incremento de 38%. O impacto no custo de produção de cada saca é de cerca de R$ 1,50,00, passando de R$ 45,21,00 para R$ 46,70,00. Para a próxima safra hoje, nós temos uma relação positiva de déficit de produção no estado, então a tendência era que se mantesse um preço mais alto. Os insumos subiram, o preço tem que se manter mais alto. Mas nós temos uma situação política interna, onde acaba, por ser um alimento de cesta básica, ele pode vir a ter alguma interferência, como sempre teve em outros anos, né? Então pode vir a ter alguma interferência. A safra começa também com um pequeno atraso no plantio. O pessoal da área do baixo vale plantou um pouco mais tarde, do médio vale agora, que está plantando, geralmente já estaria plantado nessa época, e o alto vale, que é um exemplo, estão começando a esquentar agora. Estão imaginando que semana que vem, ou na outra, vamos começar a colocar semente para germinar, terminar de preparar o solo. Então está um pouquinho atrasado em relação aos outros anos. Isso que a gente sente de campo, né? Ele está um pouquinho diferente. Até em virtude do clima, porque esfriou, finalzinho de agosto, então dá uma seguradinha um pouco no produtor. O sistema de produção no médio vale é semelhante ao da região de Rio do Sul. As sementes são pré-germinadas. Os risicultores recebem o grão seco, emergem as sacas na água, e na sequência colocam embaixo de lonas para forçar a brotação. Só que a Cravil alerta. É preciso ter cuidado com o ponto certo para levar as sementes para o campo. Então, o momento, o ponto de agulha, que é o que a gente comenta, tem que ser observado. Porque se ele plantar, um exemplo, quando tiver um ponto de agulha muito, ou uma plântula muito grande, uma radícula muito grande, no semeio ele pode quebrar. E aí sim acontece. Aí começa o problema de vigor, problema de plântulas mortas, acaba diminuindo o estande da lavoura. Então, esse momento é um momento que pós retirada de tanque e revolvimento de sacaria, embaixo de uma lona, ele condiz sim com a população de plantas depois. Tem que tomar cuidado com o estágio que você vai plantar. Existe um ponto ideal para que isso aconteça. Existe um ponto ideal para que isso aconteça.